E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e principalmente se você está começando a jogar LOL Muito provavelmente quando você vai participar de alguma luta em equipe lá, aquele 5v5 É muito comum você acabar se perdendo na hora da luta, você não saber o que está acontecendo Não conseguir registrar tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo E sim, isso é muito difícil, isso leva muito tempo para você se acostumar Leva muito tempo para você aprender a observar tudo direitinho Porque é realmente um exercício que você precisa fazer É igual quando você vai jogar xadrez ou dama, o jogo já está rolando E às vezes você tem que ter em mente ali tudo o que está acontecendo Você tem que saber tudo o que está acontecendo para conseguir fazer sua próxima jogada Para você saber qual peça você vai avançar e qual peça você vai recuar Qual peça você pode atacar do inimigo e qual peça ele pode te atacar Isso faz muita diferença na gameplay, você conseguir reconhecer tudo o que está acontecendo Pelo menos grande parte das coisas que estão acontecendo Porque reconhecer tudo é bem difícil, você precisa ter mais alguém jogando com você E ter uma comunicação, é difícil de observar tudo Mas pelo menos conseguir ter essa visão periférica já é algo muito importante Existem algumas coisas que você pode fazer para treinar isso Sim, não é só ficar jogando você, claro, a prática é o que mais vai influenciar nisso Mas existem algumas coisas que você pode fazer Que vão dar uma acelerada nessa sua percepção durante a partida E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo Dicas para você se encontrar nas teamfights É algo que muita gente chega e fala Nossa, começa a teamfight, eu fico perdido, nem sei o que eu estou fazendo Eu só taco tudo e seja o que Deus quiser Então basicamente é essa a ideia aqui Primeira coisa que eu acho a mais fácil de você conseguir pegar A mais divertida até, por que não? Mas é algo que vai fazer muita diferença É você assistir o competitivo Mas nesse caso é assistir com uma atenção Eu já falei várias vezes de assistir o competitivo Com o propósito de aprender, de coletar informação para subir de elo Mas para você conseguir ter uma visão do que está acontecendo ali na hora da teamfight Isso ajuda muito Claro que numa partida do competitivo, numa transmissão do CBLOL por exemplo A câmera fica mais ampla As jogadas acontecem de uma forma um pouco mais limpa Mas ainda assim ajuda bastante O fato de ter um narrador que ele vai estar lá contando o que está acontecendo Ele vai estar contando a história ali do jogo Vai estar contando a história da luta Vai fazer que você busque a informação que ele está falando Então o momento que ele fala A luta estoura, o Ezreal já gasta a sua barragem incendiária Então você já vai procurar ali por onde está passando a saúde do Ezê Aí ele fala também O Tino está no flanco de Leblanc E já começa a falar isso Você já vai procurando as informações E consegue ter uma visão de tudo o que está acontecendo Pelo menos quase tudo E ainda vai ter o replay Então você vai conseguir aumentar ainda mais Vai coletar mais informação E conforme você vai assistindo No começo vai ser difícil Você vai pensar Caramba, como é que ele está conseguindo ver tudo isso Provavelmente você não vai acompanhar o ritmo dele Mas com o tempo vai ficar super tranquilo Você vai ver que Nossa, é muito da hora isso É muito da hora ficar acompanhando assim Às vezes você vai começar a narrar até na frente dele Ou então vai enxergar até mais jogadas Que ele não viu Que ele não mencionou Vai enxergar mais coisas Mais detalhes Que o narrador às vezes não consegue ver Justamente porque ele precisa estar concentrado Em passar informação E também em ver o que está acontecendo Coletar e passar informação Ele não precisa só coletar Ele precisa fazer os dois É um trabalho muito difícil de um narrador Mas que provavelmente pode te ajudar muito nesse ponto De você conseguir se achar na partida De conseguir se achar durante uma luta Se encontrar ali no meio de todo mundo Outra coisa é rever lutas em seus replays Convenhamos que é a parte um pouquinho mais chanta Porque até você baixar o replay Você abrir Aí você vai procurar por uma luta Vai procurar por você Mais configurar direitinho Para deixar a tela do jeito que está A sua visão Então bota a visão lá do seu time mesmo É algo um pouco trabalhoso Mas que eu acho que te ajuda muito Talvez ajuda mais ainda do que o competitivo Porque quando você pega um replay seu Você já tem uma noção do que aconteceu Você já sabe o que aconteceu naquela luta Pelo menos um pedaço você sabe Você sabe o que você fez A maioria das vezes pelo menos Você vai saber o que você fez E aí então vai ficar mais fácil Para você interpretar Outras coisas que estão acontecendo Então você vai ver alguém passando Numa ward que você não tinha visto antes Você vai ver alguém que usou uma habilidade E mudou completamente a luta Que fez muito impacto Mas que você não tinha percebido Então pequenas coisas assim Que você vai conseguir interpretar Vai conseguir enxergar mais E aí quando chegar numa próxima partida Vai acontecer alguma coisa na luta E provavelmente você vai falar Nossa, igual que aconteceu naquele replay que eu vi E já vai começar a ter essa associação mais limpa Você vai conseguir ter uma visão mais limpa do jogo E vale a pena até porque não você brincar de ser narrador Às vezes você pega um replay assim Só para brincar sozinho mesmo E nem que seja na sua cabeça Mas você começa a narrar como se fosse o Shaep Como se fosse ali um gruntar da vida Para conseguir tornar isso um pouco mais divertido Porque ver o replay sinceramente às vezes é chato Mas é muito importante Outra coisa muito importante agora É dentro da partida Você vê que está nascendo drag Sua equipe está se movendo para lá A equipe inimiga também está pelo mid ali Os caras estão se movendo para o dragão Então você já sabe que provavelmente vai ter uma luta ali Que os dois times vão brigar É importante que antes da luta começar Você tenha em mente a posição de pelo menos a sua equipe inteira Para você conseguir arranjar um posicionamento legal E se possível, se você tiver bastante guard Se você conseguir ter também a informação de onde o inimigo está Literalmente a única coisa que você vai fazer é olhar o mapa Você dá uma paradinha, olha o mapa Vê para onde está todo mundo indo Tenta buscar um posicionamento legal E quando a luta começar você já vai ter uma visão um pouco mais organizada Você já vai saber mais ou menos por onde você tem que ir E aí você vai acabar tendo um pouco mais de facilidade para enxergar o que está acontecendo Porque você já vai até prever algumas jogadas que podem acontecer Como por exemplo, você viu uma Kiana passando no flanco Você sabe que provavelmente ela vai chegar lá e se jogar no seu time e lutar Então você vai ficar longe da parede Você já vai estar procurando por ela ali Sua equipe já vai virar nela São coisas assim, mas que fazem muita diferença Que isso vai fazer com que você identifique o que está acontecendo Caso você seja um carry, por exemplo Como um maguinho de controle, um ADC O ideal é que você espere um pouco para conseguir de fato Impactar na luta para conseguir de fato entrar Às vezes você dá um auto-ataquezinho, recua Fica ali perto da sua equipe Vai esperar o assassino dar a cara para depois poder virar nele com tudo E conseguir sair melhor na luta Mas toma cuidado para não entrar direto na luta E ele acabar pulando em você e você ficar muito exposto Que isso é perigoso E isso entra no ponto de analisar o momento certo para você entrar Cada tipo de campeão tem um momento certo para entrar Cada um vai fazer uma função diferente Como a gente já falou lá na série do Para Onde Eu Devo Ir Então por exemplo, a gente tem os tanques que vão iniciar a luta Geralmente eles vão estar na frente Eles vão ser os primeiros a dar as caras Vão ser os que vão gastar as habilidades em cima do inimigo Se tiverem follow-up legal Se a equipe dele tiver como acompanhar Os assassinos vão procurar por um alvo isolado Geralmente eles vão estar por fora, certo? Eles vão querer pegar um flanco ali Eles vão andar por fora da luta assim Para conseguir pular num alvo isolado E matando os carries E geralmente os maguinhos de controle Os atiradores que são mais frágeis Vão esperar o inimigo gastar algum cooldown importante Como por exemplo a ult de uma alzahar A ult de uma oriana Vão esperar gastar nesses cooldowns Porque esses campeões vão estar mais vulneráveis Outro exemplo de cooldown que é muito importante É uma Lux gastar o Q A Morgana gastar o Q A Ari gastar o Charme São grandes exemplos aí Que fazem muita diferença na luta Se você consegue identificar onde esse campeão está E se ele já gastou Às vezes só ficar de olho nesse campeão para falar Ó, gastou, estou entrando na luta e faz um estrago Claro que no meio de uma luta é impossível Você saber o que todo mundo gastou Porque seriam 20 habilidades para você distinguir Mais flash, mais ignite, curar Tudo isso é muito difícil para uma pessoa só saber Mas se você conseguir separar aqueles campeões Que apresentam uma grande ameaça para você E ficar de olho neles Já ajuda muito E se você tiver perdido É legal às vezes você simplesmente parar de bater Se posicionar legal Dar uma olhada no que está acontecendo Isso vai ser uma fração de segundos Depois de 1, 2 segundos você já vai conseguir se reerguer lá E voltar para a luta Muitas vezes você não vai conseguir entrar na teamfight direto Você não vai ter muito espaço Pode ser que a teamfight acabe E você nem tenha conseguido entrar Está lá de vida cheia E aí seu time vai começar a te pingar Vai te encher o saco lá É importante que você não te hute Porque às vezes não tem o que fazer Às vezes não foi culpa sua Às vezes simplesmente não deu para você entrar na luta Você precisa respeitar tanto o limite do seu campeão Quanto o limite dos campeões inimigos Quanto o que eles vão fazer com você Caso você dê a cara Não é legal você entrar e se matar simplesmente E aí quando a luta estoura A gente pode acabar se perdendo O ideal é que quando você está vendo ali Que você não sabe em quem bater Você está perdido É você dar uma recuada Você observa Quem que meu time está focando Qual que é o alvo que está com menos vida O que que meu campeão tem que fazer O que que eu tenho de cooldown Parece muita coisa para ver na hora Mas você vai analisar em questão de uma fração de segundos Um segundinho ali E aí você consegue voltar para a luta Mas simplesmente o fato de você dar uma paradinha ali Parar de atacar um pouco Para conseguir concentrar e ver o que está acontecendo Já te ajuda muito Muita gente às vezes entra na luta E acaba só batendo, batendo, batendo Até ficar com pouca vida e flecha para sair e vaza E isso acaba não sendo tão legal Você pode acabar se prejudicando muito Então essas são as dicas que eu pensei Para você que está com essa dificuldade Às vezes se perde bastante E eu me perdia bastante também nas lutas Às vezes eu só ia batendo em todo mundo aleatoriamente Nem sabia o que estava fazendo Provavelmente se você focar em dar uma treinada nisso Nem que seja por uma semana Você já vai sentir uma evolução muito grande Se você conseguir ter um foco aí legal Se você está começando Vai com calma Pratica bastante Porque não precisa se cobrar muito O jogo é assim mesmo É um jogo difícil Mas que com o tempo você vai pegando o jeito Então se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal E também deixa seu comentário Qualquer coisa Bota aí nos comentários Se você tiver alguma dúvida Coloca aí E se você tiver alguma dica Também Se você pensou em mais alguma coisa Que pode ajudar Principalmente se você já for mais experiente no jogo Bota aí nos comentários Que sempre ajuda bastante Beleza? Valeu! Tchau!